No procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente, o prazo para o oferecimento da defesa prévia é de 5 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 186. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas.